MORTES NO RIO GRANDE DO SUL CHEGAM A 41 POR CAUSA DE CICLONE SOBE PARA 46 O NÚMERO DE DESAPARECIDOS APÓS PASSAGEM DE CICLONE NO RIO GRANDE DO SUL APÓS CERIMÔNIA DO 7 DE SETEMBRO, LULA VIAJA PARA ENCONTRO DO G20 NA ÍNDIA LULA E JANJA CHEGAM A NOVA DELE PARA A CÚPULA DO G20 Você confere as imagens ao vivo, o presidente é recepcionado Eu tô passada, chocada, meu Deus Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Me dá uma licença, eu vou cagar Eu tô passada, eu tô passada, eu vou cagar Eu tô passada, eu tô passada, eu tô passada, eu vou cagar